galera cara que máquina velho olha o tamanho desse V8 muito bonito cara muito top velho olha só da Alcoa olha só que bonito cara olha só vou mostrar aí de longe aqui vocês verem que máquina velho muito feitadão Top das Galáxias é um 730 V8 muito máquina olha só cara que máquina velho olha só o tamanho desse bichão pneu single single né um terninho ali ó cara que bonito velho encantador em V8 tá descarregando verdura verdureiro câmera fria muito top olha as rodas dela aqui olha só muito bacana linda 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 carreta bem arrumadinha para lama roda Alcoa na carreta todinha olha só Speedline cara muito top velho ele é de solotum se eu não tiver enganado a placa olha só tem mais um tanque aqui ó que é para refrigeração da carreta é tipo pata de elefante a carreta muito massa o sistema de refrigeração ó ó o ó 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 Olha só, que bonita, top das galáxias, hein, bonita pra caramba, 720, olha os comandos dela aí, muito bonita, alta pra caramba, gente, cama dela aqui, ar-condicionado, top mesmo, hein, limpinha, suspensão nos bancos, aqui, ó, muito lindo, show de bola, bacana pra caramba, top, muito bonito, borros, olha o barulhão, top das galáxias, aí sim, hein, é bonito, olha, chegou, 70 e 30, viu, hoje, aí bonitona demais, aí sim, muito top, hein, aí, olha só, top das galáxias, vai dar até um contraste pro sol ali, bichando indo embora, hein, muito top, vai pegar nota ainda ali, muito bonito, vou fechar aqui atrás, ó, carregado de verdura, e ele torna pra caramba, muito top, deixa eu ver se eu consigo mostrar pra ele, e aí eu vou ver se eu 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 ver 30 metros Ok São Tom São Tom Cara, muito bonito esse canhão ali, só porque as galáxias Ele conheceu ali, você viu? Falei Brasil, ele... Ele entendeu Olha só Muito brinitona Vai embora, olha o roncando aí, bichando aí Top das galáxias Olha lá Eita, que coisa linda aí Aí dá vontade de voltar para a estrada, tá não? Top das galáxias Valeu galera, dá um joinha aí se você curtiu o vídeo, hein? Isso aí vale a pena, hein? Se inscreve no canal, dá um joinha Compartilha E essa aí é top line, hein? Scania 730 V8 Vai lá, vai ela Tchau 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 Tchau